. 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 Já teve a luta do Alexandre contra o Breno, então acho que provavelmente o Chernobyl que narrou essa luta, mas ele conseguiu enxergar como que controla ali o jogo, bom, quem levou aí com uma certa tranquilidade esse round, o que eu ia dizer é que na partida do Alexandre contra o Breno, são os mesmos personagens, então teoricamente o Chernobyl narrando conseguiu visualizar aí como que se comporta, pode ser uma explicação de como ele está se saindo um pouco melhor, mas aí complicou pra ele, defendeu errado, vai stunar, aí levou, 1 a 0 Ken. É o Vortex do Ken, né? Opa! Tem que construir uma bela vantagem aí agora, vai esperar a hora certa aí pra tratar, tem que tomar cuidado com o pulo, tendo um pulo errado aí, o Decapry consegue, opa! é isso aí, é o que eu disse, olha esse outro como leva um dano bem, olha aí ainda, como o overhead. é o que eu disse da uma setinha, mas acabou levando, opa, um belo antiaéria aqui. Oh yeah! Defendeu, foi por ele. Pongeu. Ele é drab ainda? Opa! Velho Step Kick. Nossa! Encontrou uma OS ali, né? É o... O Alexandre tá... Violente. Tá com o cara que vai resetar a bracket. Tomou o macetinho. Mudou ali um pouco. Ou, Step Kick agarra um prejuízo aí enorme. Vai stunar. Eu acho que vai ter Coquinha. Será que a gente vai... Não, Coquinha não. Vamos ver se a gente consegue... Tocar a musiquinha do Guiri. Será? Eu acho que não. Vai no shape mesmo. Não chore. Foi pra vitória. Entrou o cross. Nossa! Pegou não, né? Nossa! Pegou. A partida aí... Empatada. Pela defesa do Chernobyl. É. Essa é o Ken. Quem já mandou? Já sabia. Reseta a Bractica, hein? Reseta a Bractica, hein? Vamos zerar o... Vamos zerar o placar ali. O Chernobyl foi tomar uma água. Edna? A wala. Hum. chtenca ticando. Pode. Aí. A bracica. Foi. mercenário. Todos os que iniciais foram verbessados. E a Br Night- university vai lá e depois aún nem recebeu alguma swimostura. O que é isso? O Kenoheu ali foi punido. O Kenoheu resetou a Bracket então... FT3 agora. Um belo Tatsu ali. Confirmou no Shorts. Tentou dar um fake ali na frente. O Kenoheu. Lão! Bela luta. Será? Belo combo do Ben. Cancelou ali o Shores. Olha que defesa, bela defesa. Um a zero. Nada de focos. Tá no canto de Chernobyl. Só esperando o momento certo. Tomou o Karadroa, agora vai Vortex. Achou que era nas costas, não foi. O que foi? Chute-down ali no pouco. Quem não pode pular ali muito. Chernobyl se sente. Tentou fazer um macete ali de... Da um... Um outro ali no pulo do Ken. Mas o Ken ficou paradinho. Foi pras costas com o Bo. Bele luta. Depois de um agarrão pra completar. Tá no canto o Ken. É, esse é o jogo. Vamos ver se o Chernobyl consegue levar essa. Minha amiga, que combo bonito. Passou batida. Ó, confirmou. Ainda não tá no Tatsu X. Será que tem coca? Tem coca pra galera. Tem coca pra galera. Match point. Alexandre. Quem ganhou dessa vez, né? Quem ganhou? É a final aqui. Quem é a final? Let's get started! Fire no Hitchcock! Deslouca esse game de final, mano. Quer jogar com ele, valendo? Tem um parreirinho aqui trolando. Que medo. Quem é o peruano? Quem é o peruano? Que medo. Quem? Quem vai ganhar? Caraca. 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 Só pra uma amizade. Caraca. 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 Tomou o Fox. Vamos ver se confirma o combinho. A galera do Marvel indo embora aí. O cara trouxe. Vai pro Vortex. Confirmou. É isso aí. Quem levou aí. Não deu muita chance pro Chernobyl. Parabéns ao Alexandre novamente que da Losers conseguiu. Resetar Brackett e macetar o Chernobyl. Galera que tá no stream aí. Deixa eu ver quem tá aqui.